Música Fala galera aqui é o Alphogames, e eu sou esse daqui mais um vídeo para o canal Dessa vez estou aqui no Rave Truck Simulator Pra liberar a skin do 103 de duas deboras Eu falei ontem domingueiro que eu tava fazendo essa skin Terminei, ela deu um trampinho pra tá fazendo Porque ela tem cheio de 9 horas aqui E... Mas é muito legal essa skin Eu tentei deixar a mais céu possível É claro que não dá pra tá deixando mais real do modelo que eu peguei Eu peguei o modelo do ETS2 que eu vi um mod muito bacana Do Scania 113 dos Debra Que era bem desse jeito Tinha bem essa faixa toda preta aqui na parte do motor E depois pra cabine ficava em branco Daí tem as faixas mais azuladas Coloquei alguns adesivos que ficou muito legal mesmo Ficou bem chique a skin, bem da hora mano Ficou eu acho supimpa mano Então o link tá aqui na descrição E no final desse vídeo vai ter meio que um speed skin Como eu montei essa skin né E eu coloquei aqui nos vidros Tá escrito Debra aqui Só que eu peguei do mod já mesmo do ETS2 que tinha Tá ligado? Esses vidros eu peguei Meio que dei a exportada pra cá E tirei o pancidade Lembrando hoje teremos mais vídeos no canal Também 3 tutorial de Rave Truck Simulator Os 3 tutorial que era pra sair ontem Vai tá saindo hoje Então fique ligado no canal Então façam bom proveito da skin Vai tá o link aqui na descrição Pelo menos já falo Porque você vai achar Digamos que uma passe E lá vai tá todos os arquivos Porque não é apenas um link da skin É várias partes Ou vai tá pelo engan Parte por parte Vídeo, detalhe A pintura também E tamo junto galera Fiquem aí com speed e skin Que sou eu fazendo toda a skin Como que ela chegou nesse resultado Vezas com comum Lá você pode pegar algumas dicas Então fique ligado hoje no canal E tchau Lá você pode pegar algumas dicas Can anybody out there hear me, hear me Cause I just wanna say one day, one day Right now my hands and my soul have gotten filthy, filthy And it's taking every day for me to come clean Yeah, woke up to the same old shit Same old rabbits playing same old tricks Same old habits with the same old stitch in the air Roll splits big as egg rolls, bitch, I don't care I've been keeping overstimulated Just to compensate for all the problems I've accumulated Got a brain full of chemicals for the pain Just a victim of the pharmaceutical drug game Check it out I got a couple things on my chest now They keep weighing on me, got me feeling stressed out Drugs aren't helping, all I do is feel suppressed now Fuck it, I might have to come clean Fuck it, I might have to come clean now Better tell my team that I'm talking at the scene now That don't mean I'm leaving here forever But I'm leaving for the better I'm moving on to better, I'm moving on to better Can anybody out here hear me, hear me? Cause I just wanna say one thing, one thing Right now my hands and my soul got it filthy And it's taking every day for me to come clean Yeah, we all got problems every day Bloodstream full of things I can never say What's the big deal? Anyway, it's how I celebrate One love, one light, every day I demonstrate I ain't tryna tell you about my complications Cause it's obvious my head is occupying constellations My relation without a space, a full-time basis I'm too far chasing a shooting star, baby And I don't think that I can make it back now It's hard for us to change the way we act now Some people never dig the way up out now Looks like we stuck up in our ways Looks like we stuck up in our ways now Feeling like a break, need to find a new escape route Just evacuate and pull the lever Cause I'm ready for tomorrow I'm moving on to better days now Can anybody out here hear me, hear me? Cause I just wanna say one thing, one thing Right now my hands, my suit's gotten filthy, filthy And it's taking everything for me to come clean And it's taking everything from me to come clean And it's running away, but there's no one thing And it's taking everything for us And it's taking everything for us Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri